Hoje é dia de provador aqui no canal e eu resolvi trazer pra vocês algumas combinações pra você usar com jorts. Essa combinação que é uma espécie de bermuda, de short e que veio pra fazer tendência em 2024. Eu tenho esse jorts e resolvi trazer pra vocês combinações pra você usar no verão com essa bermuda que está super em alta e eu acho bem elegante. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Castro e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. Hoje é dia de provador e eu trouxe pra vocês combinações com jorts, aquela tendência 2024 que eu já trouxe um vídeo super especial contando pra vocês essas tendências E também trouxe em especial jorts com combinações, trouxe várias dicas. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser assistir depois desse vídeo essas dicas aqui com jorts. Mas hoje eu resolvi trazer combinações, um provador especial do jorts pra você usar no verão e ficar elegante. Porque essa é uma bermuda, vamos falar assim, né? Uma bermuda. Ela é um bermudão, ela é um pouco mais larga, super confortável. Mas ela fica perfeita pra você usar, inclusive no ambiente de trabalho, a passeio, a turismo, fazer várias combinações com essa bermuda que fica bem vestida e muito elegante. Eu adorei essa modelagem do jorts, então eu resolvi trazer pra vocês combinações com looks verão. Mas antes, curte logo esse vídeo, não esquece, deixa sua mensagem no final contando qual look você mais gostou. É claro, se inscreve aqui no canal pra aumentar a nossa comunidade. Aliás, estou compartilhando muitas fotos e mensagens lá no canal, na comunidade, está escrito ali dentro do meu perfil, está escrito comunidade. Acesse ali que tem enquete, tem muitas fotos, eu tô sempre interagindo com vocês e em breve vou contar mais novidades por ali. Então fica atento, se inscreve e caminha pra outras mulheres. Eu busquei inspirações lá no Pinterest de alguns looks usando esse jorts, então eu vou colocar aqui a foto ao lado e o vídeo mostrando pra vocês o que eu encontrei no meu guarda-roupa. Olha só essa combinação dos shorts com a cor off-white, um cinto preto e uma camisa de listras em azul. Então eu montei esse look com os shorts que eu tenho, mas ele tem essa cor mais crua, uma cor neutra, é um nude bem clarinho. E por isso eu coloquei também a sandália preta ali na foto. Não aparece qual é o sapato que ela está usando, mas como tá o cinto preto, eu resolvi colocar a sandália preta e a camisa de listras com as listras em azul. É claro que você pode usar com listras pretas que também vai ficar incrível, ou uma texante, ou uma camisa estampada com alguma estama, fica incrível. E coloquei a bolsa de mão na cor preta, deixei o cabelo mais preso, tentei fazer o máximo possível imitando ali a modelo, a foto, a inspiração que eu busquei. Mas olha como é possível você fazer, deixa super bonito, deixa um look elegante, moderno. Aqui inclusive se você quer trazer mais conforto, substitui a sandália por uma rasteirinha, fica incrível. A minha próxima inspiração foi a bermuda, o nosso shorts com o cinto, uma t-shirt preta, um sapato preto e ela tá usando um laço no cabelo. Olha só então a montagem que eu fiz, que eu tenho aqui no meu guarda-roupa. Coloquei a t-shirt preta com um mix de colar, que ficou super bonito. Acrescentei um cinto nesse tom de nude. Não esqueçam que a minha bermuda, ela tem essa cor um pouco diferenciada, uma cor mais crua e por isso eu coloquei o cinto também. Uma cor super neutra. No sapato eu coloquei o slimback, aquele modelo que tem só a alcinha atrás e que deixa elegante e confortável. E coloquei esse lenço no cabelo, que eu achei incrível. É mais um acessório, vocês viram que são combinações muito básicas. É a bermuda, o shorts com uma t-shirt, uma camiseta lisa, sem detalhes. Mas são os detalhes que fazem a diferença e por isso eu acrescentei ali o mix de colar, assim como ela, e o lenço no cabelo. Que eu adorei essa dica, eu vou começar a usar mais vezes. E coloquei uma bolsa de mão na cor terracota pra quebrar um pouco essas cores muito neutras e dar um contraste diferenciado. Mas ficou um look muito elegante. De novo, você pode substituir aqui o sapato por uma rasteirinha, por um mocacinho ou até mesmo um tênis. A minha terceira inspiração, ela está usando uma camiseta estampada, um tênis e com a bermuda sem o cinto. Então, olha só a combinação que eu fiz. Eu busquei essa d'shirt que eu tenho, que ela tem um detalhe na gola em preto e um pequeno detalhe na lateral de estampa. Mas pode ser a camiseta que você tiver super estampada ou com uma estampa mais discreta, não tem problema. Vou manter o cinto, ela não está usando o cinto, mas eu coloquei. Vou manter porque o cinto está super discreto. Coloquei o tênis, que ele também tem essas cores. Tem um fundo off-white, mas alguns tons de nude, o que valoriza e combina também com o meu look. E coloquei essa bolsa na lateral, na cor off-white, que tem essa alça. Também com alguns tons em dourado, marrom, o que super combina com o tom do meu cinto e até mesmo do meu tênis. Olha como fica incrível. É uma forma de você aproveitar aquela camiseta que está esquecida, está parada, você não sabe como usar. Joga com uma bermuda como essa, acrescenta o tênis, acrescenta o cinto. Olha como vai mudando e fazendo um look super diferenciado e bem moderno. Um outro look é você usar com um cinto marrom e uma regata de tricô. E ela está usando ali um chinelinho, um tipo de rasteirinha na cor marrom, fazendo uma combinação com o cinto. Então olha só a combinação que eu trouxe. Eu tenho essa regata em tricô, que ela também está numa cor super nude, discreta. Vou manter um cinto na cor marrom. Eu não tenho um chinelo ou alguma rasteirinha parecida com o dela, mas eu busquei esse, que ele tem alguns tons de laranja, de terracota. O que faz uma combinação incrível com os tons do meu look, que são nude, é uma cor super discreta. E coloquei também essa bolsa na lateral, na cor terracota. Ficou incrível, é um look super neutro, discreto. Aqui eu posso abusar dos lenços, colocar um lenço, colocar uma terceira peça, se você não quer sair tão de ombros à mostra, perna muito à mostra. Cobrir um pouco mais, dá para acrescentar um lenço. Ou até mesmo uma camisa, como uma terceira peça, usar uma camisa aberta. Fica um look incrível aqui. Eu quis mais mostrar para vocês o quanto é fácil da gente fazer uma combinação básica, mas que traz um visual diferenciado. E aí você pode aproveitar com o que tem aí no seu guarda-roupa, que vai ficar incrível. Essa outra inspiração eu gostei demais, que é usar o blazer fechado e acrescentar um cinto como um acessório em sobreposição a esse blazer. E ela está usando aqui uma sandália bem discreta. Então olha só essa combinação que eu fiz. Usando esse blazer na cor verde, que eu tenho um verde mais escuro. Transpassei ele, não deixei ele totalmente fechado, mas transpassado mesmo, para ficar um pouco mais justo ao meu corpo. Coloquei esse cinto, que ele está numa cor marrom, com essa fivela dourada. E uma sandália terracota. Eu gostei demais dessa combinação. Achei que trouxe uma elegância nessa lapela transpassada. Tem umas ombreiras nesse meu blazer, ficou super bonito. Deixou os punhos à mostra, transmite um pouco mais de credibilidade e também elegância. E coloquei essa bolsa de mão na cor off-white. Olha que bonito que ficou. Como é um look incrível, dá para usar no ambiente de trabalho. Traz esse empoderamento no visual, super elegante, bonito e muito bem vestida. E a bermuda é super confortável, leve. Ela é mais solta na parte da perna, o que facilita e transmite esse conforto muito melhor no seu dia a dia. Então eu gostei demais dessa combinação. E é claro que você pode usar um blazer de qualquer cor. A próxima, ela está usando essa t-shirt, que tem ombreiras. Inclusive, é uma t-shirt de uma modelagem bem antiga, mas eu tenho ela. Então resolvi fazer essa combinação. E olha só o que eu montei. Vocês viram que aqui a modelo está usando a sandália, é uma mule e a bolsa da mesma cor, um azul bem clarinho. Eu não tenho, obviamente, nessa cor. E essa é sempre a dica. Inspira, pega a inspiração aqui na Michelle Castro e faz conforme você tem no seu guarda-roupa, na sua sapateira. E foi o que eu fiz. Eu tenho uma t-shirt muito parecida. Coloquei o mix de colar, o cinto, a cor bege. Porque essa minha t-shirt, ela fica bem amostra mesmo, a parte da cintura. Então o cinto vai ficar mais bonito. E eu tenho essa mule, que ela tem algumas combinações de cores em verde. E tem essa bolsa verde. Então eu fiz essa combinação usando a mule e a bolsa na cor verde. Fazendo aí uma inspiração nessa foto. Ela está usando um azul mais clarinho na bolsa e no sapato. Mas eu estou usando verde e você pode usar o que você tiver aí. Michelle, eu não tenho nada de cor. Só tenho as cores mais tradicionais. Então usa. Se você tiver o preto, usa o preto. Se tiver o marrom, usa o marrom. Vai do que você tem aí. Não precisa gastar e comprar. Porque aqui as dicas é versatilidade. O que já existe no seu guarda-roupa. E a outra inspiração é quase que uma combinação aqui de alfaiataria. Que é do jortes com um colete alongado. Uma regata básica e acessórios. Eu busquei o que eu tenho aqui no meu guarda-roupa. Então olha só como ficou incrível. Foi apenas uma inspiração para que eu possa usar o colete alongado que eu tenho. Que é na cor off-white. E é claro que eu posso usar uma regata de qualquer cor. Eu escolhi essa verde que eu gosto bastante. Um mix de colar com um colar mais alongado. Vou manter a sandália nude para ficar aquele alongado. Também trazer um visual mais elegante. Já que tem o alongado desse colete. Fica incrível. Traz essa leveza. É uma terceira peça. Para aqueles dias mais quentes que a gente precisa trabalhar. Mas quer se manter bem vestida. O colete é perfeito. O colete alongado como terceira peça. É incrível. Porque você pode usar inclusive uma regata de alcinha bem fininha. Leve para aqueles dias quentes. Só joga o blazer. O colete na verdade alongado. Que ele vai ficar muito bonito. Elegante. E vai deixar você bem vestida. Além de confortável nesses dias quentes. E coloquei a bolsa de mão na cor terra cota. Que é uma combinação que valoriza com esses tons de nude. E também de verde no meu look. Ficou realmente incrível. Eu aproveito que você tem aí. Tenho certeza que tem algumas peças. Para você colocar a partir dessa inspiração. E essas foram as combinações do look verão. Para você aproveitar com o jorps. E ficar bem vestida. E da elegante em qualquer ocasião. Vocês viram que eu transitei ali. O sapato baixo. O salto alto. O tênis. Então você pode aproveitar em diferentes ocasiões. É realmente uma peça super coringa. Eu gostei demais. Que ela virou tendência. Veio para fazer parte aí ao longo de 2024. Então vamos aproveitar essa peça. E vocês viram que dá tranquilamente. Para aproveitar com o que você já tem no seu guarda roupa. Com t-shirt. Com regata. Com uma camisa. Vai da sua escolha. Inclui uma regata básica. Joga uma terceira peça. Que pode ser camisa. Colete. Blazer. Que fica incrível. Comenta aqui qual look você mais gostou. Se inspirou. E já vai colocar em prática. E se você quer mais dicas. Com o famoso jorps. De repente ele em jeans. O que vocês acham? Eu já vi algumas modelagens bem incríveis. Da combinação com jeans. E estou pensando em fazer esse vídeo para vocês. Então comenta aqui. Se você quer mais combinações com jorps. Ou com as pernas de fora. Com saia. Com vestido. O que você quer ver aqui. No nosso provador. Deixa essa mensagem. Para que eu possa então me inspirar. E trazer em forma de conteúdo. Não esquece que o meu curso. Eu resolvi aproveitar. Aqui estamos no mês de outubro. Para fazer uma campanha super especial. Do outubro rosa. Porque eu quero que você se conheça. Cada vez mais. Se inspire de dentro para fora. Se conhecendo. Conhecendo o seu estilo. Conhecendo as suas características. A sua personalidade. E transformando na sua imagem. De uma mulher de valor. Que se ama e se reconhece. Cada vez mais no espelho. E o meu curso. Ele faz isso. Que é a jornada da imagem de valor. Ele transforma você. De dentro para fora. E para que você possa aproveitar. Sem gastar muito. O que já existe aí no seu guarda roupa. E além do curso. Você ganha esses dois e-books. Que eu estou deixando aqui na tela para vocês. E um deles tem 500 imagens. E o outro com qualidade de vida. Que é para você também se inspirar. Com o que tem na sua casa. Com uma boa alimentação. E com poucas atividades físicas. Mas que tudo isso. Só aumenta essa sua transformação. E por isso. No outubro rosa. Eu fiz esse cupom especial. Outubro rosa. Para que você possa usar. Ao longo do mês de outubro. Esse cupom. E adquiri o meu curso. Com 30% de desconto. Que é isso que está valendo no cupom. Então aproveita. Porque eu quero todas vocês. Cada vez mais. Crescendo. E se fortalecendo. Elevando a autoestima. E se reconhecendo. De dentro para fora. É esse o meu verdadeiro desejo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Comenta muito. Qual look você mais gostou. E o que você quer ver aqui no canal. E eu espero vocês. No nosso próximo vídeo. Um beijo. E até.